Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer a resenha de um perfumão pra vocês. Esse é um perfume típico pro inverno. Eu acho que é a melhor estação pra ele. Embora até dê pra usar também, assim, outono, finalzinho de primavera, só não acho que seja um perfume pro verão. Gente, é um perfume que tem uma cremosidade, tem um toque de fruta, um toque gourmand e especiarias. Mas o tchananã dele, na minha opinião, é o fundo amadeirado, que faz ele se tornar um perfumão. Ele é um perfume árabe, então é desses que estão fazendo bastante sucesso, principalmente pela performance e pela apresentação, que é belíssima. Hoje a gente vai conversar sobre esse perfume, que tem uma apresentação que parece até... Sei lá, uma coisa de museu. É tão protegido, tão bem guardado, que você fica até se sentindo, assim, meio honrado, de abrir, tipo assim, uau! Eu vou já mostrar pra vocês esse perfume, gente. Eu só tô com dificuldade com o nome dele, porque eu leria aqui Badé Aoud, da Latafa. Porém, eu joguei no Google Tradutor e eles deram a pronúncia algo como Badá Aouda. Badá Aouda. Tá? Então eu vou chamar ele pelo codinome, que é o sobrenome dele em inglês, né? Que seria ali um flunker. Então a gente pode chamá-lo de Honor and Glory. Aí é mais fácil, né? Deve ser o quê? Honra e glória, né? Espero que seja. Então, gente, olha só. Essa é a apresentação dele. Vem comigo no vídeo de hoje que eu vou te contar tudinho. Gente, perfumes árabes. São perfumes importados, né? Geralmente inspirados em alguns famosos de grife, mas também temos perfumes que não têm inspiração. Pelo que eu entendi, esse daqui não é inspirado em nenhum. Ele é um perfume, assim, original, né? Que não puxou referências de nenhum outro importado de grife. Esse e muitos outros perfumes importados, vocês encontram na nossa lojinha parceira da Imports. Vou deixar durante a tela o link deles e o nosso cupom de desconto, tá? Não só árabes, como vários outros perfumes importados de luxo. Vocês encontram lá na da Imports com cupom de desconto. E também tem a versão dos decantes, que é você comprar um pouquinho do perfume pra conhecer antes de investir no frasco. Tudo tá lá disponível também, tá bom? Então, ó, gente, como eu falei pra vocês, a apresentação dele é muito bonita. Aqui não é vidro não, tá? É plástico. Mas é bem lindo, né? Olha, todo dourado. Aí vamos tirar ele aqui dos aposentos dele. Não tem como jogar uma caixa dessa fora, né? Porque é muito precioso. E essa marca Latafa, ela tem também um diferencial que ela manda sempre esse... Como é que chama assim? Esse... É tipo um catálogo, alguma coisa assim que fala sobre o perfume, sabe? Aí aqui tem as notas, só que tá tudo em inglês. Eu peguei aqui no português do Fragrante, cara. Mas tem os ingredientes e tal, né? Aí aqui tem algumas informações também, tá? Mas tá... Essa aqui tá tudo em inglês. Prefiro ler ele em português. Mas eu acho bonitinho que eles sempre mandam, assim, um... Um review do perfume pra gente. Aí já vai ficar aqui, ó. Nessa partezinha da caixinha. Bom, primeira coisa. Quando eu tive... Quando eu peguei aqui a pirâmide no Fragrante, que, ó... Ó que lindo, gente. Todo douradão. E pesa, viu? Ele tem 100ml. Tem 100ml. Ele é bem pesado. A tampa é bem pesada também. Foi a primeira coisa que eu senti. Nossa, que peso. E quando eu fui ler a pirâmide dele, duas coisas me chamaram a atenção. Ele já abre com abacaxi e creme brûlée. A gente já pensa assim, Nossa, então vai ser super gourmandzinho, né? Mas como eu comentei anteriormente, ele consegue misturar notas gourmands, frutadas, florais e amadeiradas, tá? Mas eu acho que, sobretudo, é pra quem gosta de perfume amadeirado e também mais doce. Porque a evolução dele, embora também bem especiada, ela fica mais doce. É um perfume compartilhável, tá? Não sei se é classificado... É. Eu ia falar, não sei se é classificado como feminino ou masculino. Mas não, super compartilhável. Realmente, não tem aquela marcação exata dos perfumes femininos ou masculinos que já existem no mercado. É um tipo de fragrância que vai abrangir, assim, né? Um público bem diversificado, tá? Então vamos dar uma olhada, gente. Ele é de 2023. Ele tem no topo abacaxi e creme brûlée, como eu falei. No coração, canela, cúrcuma, beijoinho e pimenta preta. É cúrcuma ou cúrcuma? Porque tá sem acento. Mas eu sempre escutei cúrcuma. Agora eu fiquei na dúvida. No fundo, baunilha, sândalo, cachimir e musgo. Gente, de fato, eu sinto aqui abacaxi e sinto aqui aquela nota doce e cremosa de creme brûlée. Porém, a gente sente isso de cara, depois isso dá uma acalmada, vem o lado amadeirado, depois volta. Então, curiosamente, uma nota que é da saída, eu sinto ela circulando, assim, toda a evolução do perfume. Então, ó, só pra gente ver essa evolução junto, eu já tô com ele aqui, já usei, já testei e tal, mas vou colocar ele aqui pra gente rever a saída, ó. Super docinho, eu sinto até um limãozinho. Tá? Sinto um limãozinho fresquinho. Não falou limão, né? Não. Mas é limão mesmo que eu sinto. E sinto uma citricidade alaranjada, né? Mais adocicada. Mas pode ser o próprio abacaxi. Só que aí já começou o creme brûlée. Já tá mega docinho, me lembrando, inclusive, um pavê, gente. Aquela sensação de creme mesmo de sobremesa, sabe? Um cheiro mais lactônico também. E com aquele fundo doce cremoso de baunilha. Aí, do nada, começa a vir a nota de sândalo. E a gente vai sentindo aquele toque amadeirado mais macio. Só que ele é um perfume que tá bastante especiado. Então eu consigo sentir essa pimenta preta bastante presente. Não sei exatamente o cheiro da cúrcuma, mas eu sinto a canela. E o que eu sinto aqui, que eu acho que é o mais pungente de todos, e ele não consta na pirâmide. Talvez seja o cachimira, então, mas eu sinto o cheiro de íris. Eu sinto aquele cheiro que me remete a giz de cera, sabe? Que geralmente eu sinto na nota de íris. Uma sensação resinosa e cremosa, parecendo o vidro de alguma flor. Será que é o cachimira, gente? Porque dá uma vibe macia, que geralmente a gente sente nessa vibe, né? Mas enfim, ele continua com uma sensação azedinha, tá? Que eu fico confusa se tá vindo de um abacaxi ou de uma nota de limão que não apareceu aqui na pirâmide, mas ele fica com essa suculência assim, de fruta ácida o tempo todo. E quando eu sinto o abacaxi, eu sinto o abacaxi em calda, como se fosse a nota ali da fruta feita uma geleia ou feita naqueles bolos de abacaxi. Então, eu fico pensando, é como se misturasse tanto o abacaxi natural, né? A rodela da fruta ali que a gente come mesmo, quanto um doce de abacaxi. pode ser a sensação também do creme brulé, que ele vai empurrando esse cheiro de doce. Como a nota de sândalo fica bastante presente e eu começo por um tempo a sentir só aquele fundo de perfume amadeirado com doçura e um toque azedinho, aí por um tempo eu até esqueço esse cheiro de abacaxi e esse cheiro de creme brulé. Mas aí depois o sândalo começa a acalmar a minha pele e aí as outras notas voltam. Aí foi o que eu falei no começo, né? O doce parece que vai aí ele para, estabiliza aí depois o amadeirado abaixa e ele volta, né? Aí o doce prevalece novamente. Aí uma coisa curiosa, uma amiga minha que também gosta bastante de perfume ela não chega a ser uma colecionadora mas ela gosta bastante veio aqui perto aí eu tava testando esse perfume no dia e dei a mão pra ela tirar a gente foi no supercaro junto, né? Aí eu dei a mão pra ela tirar falei amiga, sente aqui aí ela sentiu e falou assim parece a sensação da natura gente, ela não tem assim tantas, como é que eu vou dizer referências então é óbvio que ela associou com a primeira coisa que ela lembrou eu que conheço bem o Essencial Ulde, né? e experimentei esse e muitos outros perfumes amadeirados consigo definir melhor a diferença entre eles mas pra ela que assim não tem tanta coisa não conhece tanta coisa eu achei que ela foi muito certeira quando ela bateu e falou parece o Essencial Ulde e ela tá certa porque tem mesmo esse cheiro do Ulde como não vi o Ulde na pirâmide meio que assim eu jurava que a madeira era o sândalo lembrando que eu não sou perfumista nem sou especialista nunca fiz curso nada então tudo que eu vou aprendendo, gente é pela experiência somente não tem outra coisa pra mim, sabe? por isso que eu disse ela foi muito assertiva porque quando a gente não tem uma seleção de coisas que a gente já conhece a gente vai associar com o que a gente já viu em algum momento e ela lembrou do Essencial Ulde eu falei amiga, como eu não pensei nisso ele tem Ulde no nome o nome dele lembra que ó que eu li assim Badea Ulde aí falaram lá que é Bada Auda esse Ulde claro, é Ulde então é uma coisa que com certeza é intrínseca aqui dessa linha né? até porque tem outros desse frasco eu falei amiga, é Ulde por isso que eu senti basicamente a mesma coisa na minha pele do Essencial Ulde quem já viu resenha minha aqui do Essencial Ulde eu falei exatamente isso eu sinto uma nota doce depois vem o Ulde toma conta de tudo depois o Ulde acalma e eu volto a sentir a nota doce é só procurar qualquer resenha minha que eu falei do Essencial Ulde que eu fiz a mesma definição porque é como o Ulde se comporta na minha pele ele por um momento inflama muito depois ele acalma e eu consigo sentir outras notas então isso realmente vai ser uma variação de pele eu não sei como o Ulde vai se comportar na pele de cada um mas a minha experiência com ele pelo jeito ela é repetitiva sabe é realmente como essa nota se comporta gente eu dei um abraço né eu falei amiga tu é uma joia isso mesmo embora eles não se pareçam mas é a nota de Ulde sabe então esse é madeirado que é um pouco mais amargo com toquezinho azedo mas com cheiro assim de madeira molhada também dizem que o Ulde não é uma madeira é uma resina né que sai da madeira alguma coisa assim mas sim gente é um toque da nota de Ulde mas não acho que eles se pareçam né o Essencial Ulde ele tirando essa nota porque o Essencial Ulde ele tem um cheiro forte de ameixa aqui não aqui a gente sente esse abacaxi tem um toque de frescor tem uma sensação de flor branca por isso que eu falei que eu senti até uma íris né embora ele não tenha trazido essa íris aqui deixa eu ver se ele falou alguma flor nem falou de flor nenhuma né gente mas eu sinto um floral eu indicaria aqui um cheirinho de íris tá mas eu achei esse perfume bem gostoso eu só acho que é um perfume para pessoas bem específicas que buscam algo bem específico não vale uma menina que é sempre ali dos docinhos gourmãs sabe mais infantis ou menininha já arriscar de cara um perfume como esse nem as meninas que não gostam de perfumes amadeirados agora quem gosta de perfume forte marcante amadeirado com toque doce gente vai se jogar e vai ficar apaixonada porque a potência desse perfume me lembra realmente essa vibe dos perfumes orientais né que tem um peso tem especiaria só que ele não é exótico não é não gente ele foge ao padrão do que a gente está acostumado aí dos perfumes comerciais né ele não é mais um perfuminho comercial ele é um perfumão mas ele não é exótico também não tá se bobear quem tem muitos perfumes pode até achar que ele é um perfume parecido com outros que já conheceu por aí pelo menos perfumes árabes ou importados mas eu que não tenho muita coisa árabe nem muita coisa amadeirada achei ele um perfumão tá e eu curto perfumes amadeirados então gente se vocês gostam dessa nota amadeirada vocês vão ficar encantados porque o cheiro dele é muito forte muito marcante é um perfume de fixação altíssima daquelas que a gente fala assim ó 48 horas não tem como dizer que esse perfume dureu menos que isso porque ele é bombástico tanto na pele quanto na roupa e não não é oleoso pra quem tem essa curiosidade perfumes árabes duram muito mas eles não são oleosos então eu acredito que a durabilidade é realmente por causa da essência essência de muito boa qualidade então gente olha que tampa bonita então gente pra quem gosta de perfume assim bombástico marcante poderoso sabe que tem aquele cheiro forte pra uma festa pra usar à noite ou homens que geralmente em qualquer momento estão com o perfume super forte né sufocando todo mundo vai gostar com certeza tá vale sim um decam pra quem gosta de perfumão tá e uma outra curiosidade só pra terminar no finzinho da evolução dele eu sinto uma outra nota fantasma que também não tá na pirâmide pêssego não sei porquê mas depois que tudo passa que tá só ali a a fumacinha dele na pele eu sinto um cheirinho de pêssego gente muito curioso como cada perfume se comporta na nossa pele né eu sinto uma vibe assim de perfume leve depois que todo mundo foi embora tipo assim tá bom galera fizemos nosso trabalho vamos por ti vamos embora eu sinto uma nuance adocicada na pele como se fosse pêssego então assim eu achei esse perfume super gostoso bem marcante bem poderoso diferente sem ser exótico sabe então acho que pode até agradar facilmente desde que você seja um pouquinho mais aberto aí nas suas famílias olfativas se você não for muito assim do mesmo estilo sempre vale a pena conhecer você com certeza vai ficar encantada vai achar esse frasco a coisa mais preciosa olha isso tá e tem decano a nadar então caso você fique bastante curioso fala assim vou experimentar um pouquinho tenho certeza que você não vai se arrepender tá nem que se apresenteie alguém porque o cheiro é muito potente então é aquele perfume assim que vai fazer você sentir que valeu a pena cada centavo investido coloca ele aqui na caixinha dele e vou terminando o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha se vocês gostaram deixa um like compartilha com os amigos e um beijo muito grande especial pra vocês fui tchau 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 tchau